E hoje aqui da Beth Shalom, a gente quer dar dicas pro final de ano, né? Vou começar pelas crianças, com a Ingrid, que é a mãe da Sofia, né? A gente quer deixar as crianças bonitinhas também. É verdade, agora tá o final de ano, ó, tem as roupinhas branca e amarela. Amarela porque a gente tem aquela tradição, chama dinheiro, tem o branco da paz. Olha só, tem até essas frases lindas aqui. Então a gente aí separou algumas roupinhas básicas e algumas, olha, um shortinho com renda e um vestidinho super fashion. Aqui tem uma sessão inteira dedicada às crianças, infanto e juvenil, na verdade. Tem vestidos, tem pros meninos, pras meninas, né? O difícil é escolher. Mas aqui você pode vir comprar roupa pra família inteira e entrar 2017 bem vestida, bem animada, com energia total. Bom, aqui bem do lado da sessão infantil, começa uma sessão enorme, masculina. Olha só, pros homens, então, tem de tudo, viu, gente? Desde ternos, pros meninos e pros papais, camisas, camisetes, polos, tudo mais. E nós separamos algumas coisas que a gente achou bacana. Olha aqui, tem bermudas amarelas e brancas, né, também. Hoje a gente tá focando no amarelo e no branco. Pode tirar aqui, Ingrid, por favor. Olha só, camisetas super bacanas. Aqui é bom porque você pode dividir no cartão de crédito, você pode... Tem crediário próprio, fala que viu na tenda da CIDA, pede desconto. Tem convênio com a prefeitura e o sindicato alimentício e tem muita opção. Agora, pras mulheres, vamos combinar que tem muita coisa, muita peça pra arrasar. Desde roupas até acessórios lindos, olha. Muitos acessórios, elas já montaram os looks, assim, olha, bacanas, pra você saber. O importante, tem todos os tamanhos, é, importante. Os calçados estão com 30% de desconto. E se você comprar o calçado junto com a roupa, você pode dividir, é, mas tem mais opção, vem cá. Mostrei shortinhos, mas também aqui tem muitas roupas discretas, olha, uma roupa clássica. Tem o colar que você pode comprar também, é uma roupa bacana. Tem uma mais brilhante, né, pra quem gosta de chegar chegando. Olha que linda, é uma roupa de festa essa. Tem umas mais sensuais, olha. Esse top com essa saia de renda maravilhosa, tem na versão branca, na versão amarela. Enfim, tem pra todas as tribos, igual a tenda da CIDA. E tem peças avulsas, tipo assim, ah, já tem a blusa, tem só a saia. Olha que bacana essa saia fazer. E tem outras saias também, olha só. Tem shortinhos, amei esse shortinho, gente, olha que fofo. Tem mais shortinhos e tem as lingeries, as famosas lingeries. Tem calcinhas básicas, tem amarela, olha, tem fio dental, tem branca, amarela, vermelha. Afinal de contas, não custa nada, não custa nada. Aliás, é que custa, mas custa bem pouquinho. Põe uma calcinha nova, acredita, bota fé, que tudo vai ser diferente. 2017 promete. Agora, quem tá arrasando mesmo é a Salete. Aqui, olha, ela se vestiu toda de bet shalom. Olha o acessório, olha o vestido lindo de festa. Você acha que esse revião pede amarelo? Amarelo, branco, né? Aí, e assim, depende do gosto. Eu sou mais amarelo, branco e até vermelho, por que não? E até preto, né? Depende. A gente entra na tradição, mas aqui tem desde biquínis pra quem quer passar na praia, até roupas chiquérrimas como essa. Eu queria saber, bom, você como comerciante também já tá pensando no início do ano, já chegou material escolar? Já, já chegou sim. Material escolar, temos todos, todos o material escolar, inclusive mochila, já chegou bastante coisa. Quem quiser, já pode ir mandando a lista pra gente. Você já vai cotando? Já vamos, e é o melhor preço. Ó, o melhor preço. Agora, Salete, me fala uma coisa, qual o seu desejo pra esse final de ano, pra 2017? Qual a sua palavra? Que todo mundo seja muito feliz, que seja um ano abençoado pra todo mundo, de muita saúde, muito amor, muita paz. Porque dinheiro a gente corre atrás e ganha. É isso mesmo. E pra selar nossa parceria, vamos continuar juntas, né, Salete? Se Deus do céu. Pra selar nossa parceria, vem cá, Tiago, vamos tirar uma foto pra eternidade. Obrigada, viu, Salete? Desejo a todos os colaboradores aqui da Bete Chalão, as meninas, os meninos. Desejo a todos os clientes, desejo principalmente a Salete um 2017 próspero, mas muito próspero. Certo? Vem cá, Tiago. Desejo a todos os colaboradores aqui da Bete Chalão. Desejo a todos os colaboradores aqui da Bete Chalão. Tem coisa melhor que você chegar no lugar, uma gatíssima dessa, falar, eu te conheço? E aí, quem é você? Maria Gabriela. É? Então fala o que você me disse agora, pô. Esse sou você na TV. Todo dia? Gosta? Aham. Então manda um beijo pra quem assiste TV. Mesmo que o mundo acabe, dentro de tudo que cabe...